Rise Back 4 da Grã-Bretanha vai fechar as competições deste aparelho. É, o Anton Fokin quer o ginasta a ser batido nesse aparelho. E aí, mais um nome que vem ganhando seu espaço, conquistando o seu espaço dentro do cenário internacional. Ginasta muito novo, sendo preparado possivelmente para 2016, ginasta de 20, 21 anos. E já participando aí de finais importantes dentro do cenário internacional da ginástica. Mostrando aí uma série muito bem executada até o momento. Bastante postura e movimentos com grau de dificuldade bastante alto. Já preparando o grupo mortal, a saída é com um passo grande, um desespero um pouco maior do que a gente vem observando hoje. É um ginasta que se classificou na oitava posição, possivelmente ele não vá dar trabalho para o Anton Fokin, ginasta que está aí liderando a prova. É um detalhe no Diabdovis, um movimento que cumpre o grupo do apoio. São características desse aparelho, movimentos no apoio, na suspensão, mesmo na lateral do aparelho. Aí é essa aí, dando para o mortal capado com um passo grande à frente. O objetivo ali é de se reequilibrar e finalizar a sua série. A partir de amanhã os fãs do tênis não vão tirar os olhos na tela do Sport TV, porque vai começar o torneio de Wimbledon. Os maiores teristas do mundo na tela do canal campeão amanhã a partir de nove da manhã ao vivo no Sport TV 2. E a Júlia Croquet ficando...